Salve FU Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o FU Mania em dia, quadro que traz para vocês aí de segunda a sexta-feira, sempre às 19h no horário de Brasília aqui no YouTube, alguns dos principais destaques do esporte a motor. Hoje é dia 17 de dezembro, quinta-feira, chegando aí ao fim do ano de 2020, um ano totalmente atípico aí, já acabaram os campeonatos, as corridas, mas muita coisa então ficou por resolver, né? Muita coisa ficou pendente depois do fim da temporada e a gente teve a confirmação ontem então do Yuki Tsunoda como piloto da AlphaTauri para a temporada 2021, então se confirma aí o japonês substituindo Daniel Kivett da seu adeus aí a Fórmula 1 e o Yuki Tsunoda então volta a colocar o Japão aí no grid da Fórmula 1, tem muitas expectativas aí sobre o desempenho do piloto japonês, ele teve uma carreira um tanto quanto meteórica, a gente sabe que ele é apoiado pela Honda, talvez haja muita ligação política aí até na colocação do Yuki Tsunoda nessa vaga para 2021, mas a gente então de fato tem aí um novo piloto, um novo pertencente a essa nova geração dos pilotos da Fórmula 1 que estreia no ano que vem. Ontem também teve a confirmação oficial, a gente já tinha essa notícia rondando aí os rumores no paddock da Fórmula 1 de que o GP do Brasil, que não vai mais chamar GP do Brasil, então a Fórmula 1 no Brasil continua em Interlagos até 2025 e o GP passa a mudar de nome, então não será mais o GP do Brasil, será o GP de São Paulo que vai acontecer, então já no próximo ano retornando, né, 2020 a gente não teve a corrida aqui no Brasil por causa da pandemia da Covid-19, mas para o ano que vem, então a gente já tem data marcada aqui, é no dia 14 de novembro em Interlagos e já emendando na temporada do ano que vem, hoje foi anunciado então pela Fórmula 1 que 2021 terá abrigar 23 corridas no calendário, né, confirmando a Arábia Saudita ali como a penúltima etapa da temporada, né, o que traz para a gente aqui, então a esperança de que a gente possa chegar aqui no Brasil com o título ainda em aberto, né, agora a gente passa de ser, no ano que vem a gente deixa de ser a penúltima etapa para ser a antepenúltima etapa e tem essa esperança da que a gente possa ter sim um título decidido aqui no Brasil, seria muito legal aí a gente poder, né, quem sabe ali do que rola em Interlagos, quem não sabe, vá lá conferir, a atmosfera é incrível a gente ver um título sendo decidido lá, realmente seria, assim, genial para a temporada do ano que vem, compensaria bastante aí esse ano a gente ter ficado sem a corrida, então a gente ainda espera, talvez venha na tarde de hoje, né, como eu disse, hoje é dia 17, agora são exatamente, ó, 15 horas, 15 e 6 minutos e pode ser que saia ainda hoje o anúncio de Sérgio Pérez na Red Bull, se não sai hoje, sai amanhã, se não sai amanhã, sai na segunda, mas parece realmente certo que o mexicano vai ocupar essa segunda vaga na Red Bull ao lado do Max Verstappen, e eu pergunto a vocês, o que vocês acharam dessas novidades, então, GP do São Paulo ao invés de GP do Brasil, Yuki Tsunoda no grid da Fórmula 1 do ano que vem, e claro, ainda há rumores sobre o Pérez, mas será que vai ser o Pérez mesmo o confirmado da Red Bull? Então deixa aqui o seu comentário, se você ficou comigo até agora também, curta esse vídeo, vídeo é muito importante para a gente, compartilhe com os seus amigos, aí eu queria deixar o convite aqui para vocês, para vocês conhecerem o FU Mania Plus, que é, na verdade, um plano de assinatura da FU Mania que vai bonificando, né, dependendo ali do valor, a gente tem várias categorias ali, a gente oferece também outros conteúdos ali, exclusivos, além de brindes, voltas rápidas, então, confira aí no PicPay, você digita lá, arroba FU Mania, e aí ele já mostra todas as opções para você conferir aí, claro, o FU Mania é um site gratuito e sempre será, mas como o nome próprio diz, isso é um plus, para você que é fã da Fórmula 1, quer ter um pouco mais aí da FU Mania, então, vale a pena você conferir o FU Mania Plus. Por hoje eu fico por aqui, agradeço como sempre a audiência de vocês, um grande abraço e a gente volta amanhã, sexta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho